Rainha, os adesivos, essa mulher é diferenciada, essa mulher é diferenciada Rainha, rainha, o que tu tem que dizer do careca? É o careca, ele é legal, ele É, agora não é mais não, é mais não Eu vou trabalhar com a mulher Hein, tá zangado, todo zangado E o que é isso? É E o que é isso? Careca, tá atendendo a mulher não, careca? O que é, bê? Pegou o chifre, foi? Foi Vai, coitado Pegou a dez e uma incêndia Lá vai ele, sua cabeça encaminhada Uhul É, bordo Isso 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 Isso, é o asilo, é Show, show Hoje, hoje ele namora, o carecão Tô achando que hoje, hoje ele namora Tchau 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 Tchau